Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder a tag A tag meu passado me condena e são, se eu não me engano, 10 perguntas Então é um vídeo bem rapidinho, bem bate-bola aqui pro canal Que é porque eu vi um monte de blogueira respondendo e eu quis responder essa tag também Porque eu achei ela bem interessante, então vamos lá A primeira pergunta Já cortou o seu próprio cabelo e se arrependeu disso? Não gente, eu nunca cortei o cabelo Eu acho que de cabelo assim, a única coisa que eu cortei foi a minha franja Porque eu tinha franja assim, aquelas retinhas Então eu tive que cortar assim, pra não cair dentro do olho Pra mim não conseguir ter a franja e não ficar caindo dentro do olho Então eu só cortava isso E se arrependeu, eu não me arrependi de cortar a minha franja e a Reinalda disso A dois Já brigou com alguma amiga por motivos inúteis? Já Eu lembro que, vou dar se tomar uma, a Rafaela, uma amiga Beijo amiga A gente brigava muito na época de escola, isso já faz uns 3 anos eu acho A gente brigava muito, tipo se uma outra amiga viesse perto de mim e ela ficar com o seu homem, a gente brigava Deixa eu ver também Se eu não esperasse ela na hora de ir embora, essas coisinhas, essas briguinhas bobas E também na época quando eu namorava com meu marido Se eu, assim, ela marcava, ah vamos sair todo sábado, tá bom Só que esse sábado meu marido vinha pra cá Então não dava pra não sair com ela, então ela ficava chateada com isso Mas, assim, hoje somos grandes amigas E sempre fomos grandes amigas E eu ainda vou trazer ela aqui pra gravar vídeos comigo Pra vocês conhecerem um pouquinho a Rafa 3 Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Gente, assim, eu passei a minha infância toda fazendo isso, né E eu e as irmãs Como, se você não sabe, eu tenho duas irmãs A gente sempre fazia isso, a gente era muito tipo letra, né A gente brincava, brigava, então a gente quebrava as coisas E eu, no meu caso, quando eu quebrava alguma coisa Eu pegava o que eu quebrava, botava no lugar Sem ninguém ver Então, se eu quebrava alguma coisa e finge que não era eu, sim Finge que não era eu e quando meu pai e minha mãe perguntavam Ah, o que quebrou isso aqui? Não sei Eu falava, não sei, mãe, não sei o que quebrou Eu não fui eu, porque eu nem estava aqui Nem estava aqui Então, era assim que eu me defendia, né Da minha própria mentira 4 Já tocou a campainha dos vizinhos e saiu correndo? Já Como eu disse, na época da minha infância Eu brincava muito na rua Então, eu brincava e minhas irmãs Então, tinha que pegar essas coisas Então, a gente acabava brincando também Quando ficava, é... Sem nada pra brincar Então, a gente brincava de ficar tucando a campainha dos outros e saindo correndo Então, isso era uma brincadeira que a gente tinha mais na infância mesmo 5 Já passou o trote? Já Porque a minha irmã ia pra casa de uma prima nossa E a gente ficava assim, o dia todo Ligando, ligando, ligando Falando que era da polícia Falando que era do modelo Pedindo ajuda Essas coisas Então, a gente sempre passava atrás mesmo E... Hoje em dia, eu não penso nisso, né Gente, eu já estou com o quê? 18 anos E eu me arrependo um pouquinho dessas coisas Que, desde o mesmo conhecimento de hoje Quando eu era pequena Eu não fazia, né Mas, gente, era... A gente era criança Nossa, então, a gente sentia muito essa noção de... Né De... Do que a gente estava fazendo? Do que a gente estava fazendo que poderia nos prejudicar, né Seis Já fez parte de uma gangue? Eu não digo de gangue, mas de grupos Assim, grupos que... Ah, ficava uma encarona a outra Ficava uma querendo bater na outra Mas nunca bateria Era só aquela coisa mesmo de escola, sabe Aqueles... Aquelas confusãozinhas que tinha na escola Então, gangue, gangue mesmo Eu nunca... Nunca fui, não Sete Brincava de verdade com a sequência? Assim, gente Brincava, brincava Só que... Quando chegava na parte da consequência Eu não respondia Então, a nossa pergunta vai passar batida, né Porque... Eu tinha que falar do meu lado da consequência, tá Então... Oito Eu pegava alguma coisa de alguém sem ela prestar o dar? Não Nunca... A gente... Assim... Desde a criação do meu pai Que minha avó sempre impôs isso Que se fosse pegar alguma coisa Tinha que pedir a pessoa ou não pegava Então, isso já vem da minha avó, do meu pai Do meu pai e da minha mãe Então, eles dois foram... Eles sempre foram centravos isso com a gente Eles sempre falavam que eu quero certo ou errado da gente O que que ia acontecer se a gente pegasse algo de uma pessoa? Eu não digo de bater Mas eu digo da consequência que viria pra gente, né Porque as pessoas não acreditavam mais na gente Não confiam mais na gente Então, a gente nunca... Assim, eu digo eu, minhas irmãs A gente nunca pegou nada Não é claro, sou eu, né Eu nunca peguei nada Se pediu e prestar Ou seja, já com as minhas irmãs É diferente Eu acho um pouco diferente A gente sempre pega uma coisa ou outra Assim, uma da outra Mas é uma coisa, assim, sadia, sabe Não de telefone, gel, essas coisas, não É coisa boba, assim Maquiagem, perfume, brilho, colar, anel Essas coisas, então Coisas pequenas Eu diria, assim Nova E a coluna prova Gente Vou deixar um off aqui pra vocês Eu sempre fiz isso na minha, assim Eu sempre fiz isso em quase todas as provas Eu admito, assim, eu admito Porque, assim, quando eu fui pro ensino médio Eu pensava que o ensino médio seria a pior coisa da minha vida Que não vai acontecer nada Que eu seria burra pro resto da minha vida Mas não Mas, assim, eu colhei em algumas provas Em testes E meus amigos, assim, a gente formava um golpinho Na época, a gente não utilizava o WhatsApp Então, a gente ficava mandando mensagem pro outro Então, tem uma história engraçada Que foi num teste de biologia Da professora Erika, se eu não me engano Beijo pra você E meu telefone tava no alto Aí, um amigo meu passou o colo pra mim Porque metade da turma, né Que a gente não foi unido e tal Só que o meu celular tava no alto Então, toda hora, ficou tocando Aí, ele pegou e gritou assim Aperta, bota no silencioso Aí, a professora disse pra minha cara E falou, oi? Aí, eu falei, gente, eu vou fazer o meu teste Só que ela ficou tranquila na dela e tal Não acordou meu teste nem nada Então, eu vou botar no celular no silencioso E continuei a fazer o meu teste Quais erros de maquiagem que você cometia no início? Gente, eu cometia muito, assim Erro no tal da base, corretivo e pó Era um dos principais que eu mais errava Eu também pensava batom os dentes, né Eu só acho que seria Que a maioria das pessoas fazia Então, é isso, meninas O vídeo foi bem rapidinho É um vídeo São 10 perguntas Então, é um vídeo bem rapidinho Espero muito que vocês tenham gostado E até os próximos vídeos Tchau